Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí pessoal, tudo beleza? Olha, hoje a gente vai aprender no Skyrim a habilidade Soul Trap e conseguir a cura do vampirismo. Então, no Canadá estudando, o vampirismo se torna no primeiro estágio, após três dias de ter sido infectado. Então, no primeiro estágio, todas as pessoas da cidade vão lhe temer e lhe odiar. Então, você será atacado e será impossível usar o mercado. Então, primeiramente, você vai aqui, em Dragon Quit. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas, de dia, o seu HP e sua Stamina, ela não aumenta sozinha. Ela fica travada. Você só vai aumentar se você estiver indo em um lugar fechado, sem sol. Aí sim, vai aumentar. Então, primeiramente, você vai falar com esse mago. Pergunte a ele ao que ele tem a vender. Lá em books e procure lá embaixo. Soul Trap. Compre. E aprenda a habilidade. Pronto, você já aprendeu Soul Trap. Ok. Várias pessoas tentam conseguir Soul Trap a partir de uma forja que fica naquele colégio de magos. E que é um jeito muito mais difícil. Porque você tem que procurar por quatro ingredientes. Que é Southpilot. E quem não preferiria, né? Ok. E quem não preferiria, né? Pronto, você pode ter conseguido o livro. Você irá... Para. Falta. Elf. Ok, pode assim, não. Mas vá para lá. Não pense que você pode lidar com eu como um de vocês. E você irá para este bar. Dead Man Drink. Entre nele. E converse com essa bela dama. Pergunte a ela se ela escutou algum rumor ultimamente. Ela vai indicar um cara que é especialista em vampiros. Se você estiver fazendo outra quest, você vai. Esse é o menu de quest. E procure a missão que você acabou de aceitar. Que se chama Rising at Down. Ok. Selecione ela. Após você ter aceitado a missão, eu lhe indico ir logo conseguir uma alma, que será requisitada nessa missão. Então vá a qualquer lugar onde você possa encontrar bandido. E que seja humano. Por causa que você vai ter que pegar esta alma humana. Você não vai poder ser humano pegando a alma de qualquer outro bicho. Então. Roube a alma de um humano. Ok. Selecione. A habilidade Soul Trap. Amaldiçoa a pessoa. Você vai roubar a alma. E... Manha. Você acaba de roubar a alma dela. Legal, né? Ok. Após você ter feito isso, você já pode ir para o Mortão. Onde é que está o Mago. Pronto. Pronto. Perceba que o estágio de vampirismo está avançando. Isso não é nada legal. Então. A legião está sempre procurando por fortes e capazes de guerreiros. Você acha que você conseguiu o que é necessário? Até onde este Mago está. Vamos procurar ele. Ok, vou dar uma avançada aqui porque ele deve estar longe. Pronto. Aqui está ele. Você está novo para o Mortão. Fale com ele. Se você me acusar de me sacrificar de crianças ou de comer o... Eu não tenho feito tanto coisa, nem eu quero. A gente do Mortão, se eles escolheram me preocupar com a sua ignorância, é a sua escolha. Mas eu não vou mudar o que é... Eu sei... Eu conheço o Daedra. E o Gladiator. É... Quando você tem um gem e se você me torna e me torna e eu vou performar o ritual. Eu vou trazer a vida para o seu corpo morto, vampiro. Se você não tiver uma Black Soul Jim, você compra. Que é aqui, ó. Opa. Isso. Eu quero que você possa procurar o seu Black Soul Jim. Ele vai lhe dar uma Black Soul Jim. E já como você tem uma alma, você vai... E qual o que já tem. Ele vai lhe mandar encontrar com você em um tempo. Que é bem pertinho aqui. Ok. Vai para lá. Opa. Vai para lá. E eu espere que ele virá até aqui. Eu recomendo que ele é muito lerdo. Usar o Wait. Espere só uma hora. Eu acho que ele já deve ter chegado. Não. Espere mais uma. Espere até ele chegar. Pronto Após você ter esperado o bocado desse cara super lerdo, você fala com ele e pede para começar o ritual Agora ele vai começar a fazer seu ritual mega ultra gay Pouco perto você vai achar que está curado do seu papir Respira meu pedaço Como na morte há nova vida Na Oblivion há um começo para o que acabou Eu chamo para o poder Acertei a alma que oferecemos Quando o sol terminar a noite Enda a escuridão dessa alma Revolta a vida para a criatura que você vê antes de você O ritual Você está curado E é só isso aí galera Você aprendeu a habilidade Soul Trap E curou seu vampirismo Espero que vocês tenham gostado Por favor Avaliem da sua forma Comentem, favoreitem E deem um joinha Obrigado SuperMamanBoy Mais um tutorial Falou, abraço